Clube do Brega Quero te encontrar em qualquer lugar Quero te falar essa paixão, meu amor Quero te encontrar em qualquer lugar Quero te falar essa paixão, meu amor Você veio com um jeitinho e conquistou meu coração E agora eu tenho medo de você me dizer não Pega o telefone, liga pra mim, eu quero ouvir tua voz Pega o telefone, liga pra mim, eu quero ouvir tua voz Alô, Iara, onde está você agora? Alô, Iara, onde está você agora? Eu fui em São Luís, procurei no Arasage Fui na praia do Caolho, olho d'água e não te vi Passei em Fortaleza, olinda Salvador Eu já fui em Recife, onde anda meu amor? Será que ela está no estado do Pará? Em Salinas, em Mosqueira, eu sei que vou te encontrar Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Luciano, Guimarães e Sandra Quero te encontrar Em qualquer lugar Eu quero te falar dessa paixão Meu amor Quero te encontrar Em qualquer lugar Eu quero te falar dessa paixão Meu amor Você veio com um jeitinho E conquistou meu coração E agora eu tenho medo De você me dizer não Pega o telefone Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Pega o telefone Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Alô, Iara Onde está você agora? Alô, Iara Onde está você agora? Eu fui em São Luís Procurei no Araçají Fui na praia do Caolho O olho d'água e não te vi Passei em Fortaleza O lindo é Salvador Eu já fui em Recife Onde anda meu amor? Será que ela está no estado do Pará? Em Salinas, em Mosqueira Eu sei que vou te encontrar Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Quem sabe um dia eu irei te encontrar Oh, Iara Alô, Iara Onde está você agora? Alô, Iara Onde está você agora? Onde está você agora? Alô, Iara Que vou ganhar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Que vou sonhar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Ao te ver Fico a esperar Perco a noção Do que vou fazer Queria provar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Me deliciar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Um beijo molhado Um beijo ardente Um beijo programado Um beijo de repente Um beijo demorado Um beijo som Um beijo comportado De qualquer jeito quero um Um beijo, 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 beijo Amor Um beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Um beijo, 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 beijo Amor Um beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Luciano Guimarães e banda Ao te ver Ao te ver Fico a esperar Perco a noção E o que vou fazer Queria provar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Me deliciar Um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Um beijo molhado Um beijo ardente Um beijo programado Um beijo de repente Um beijo demorado Um beijo som Um beijo comportado De qualquer jeito quero um Um beijo, 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 beijo Amor Um beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Um beijo, 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 beijo Amor Um beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Um beijo, 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 beijo Amor Um beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Beijo, 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 beijo Amor Beijo, beijo, beijo Desejo esse sabor Beijo, beijo Minha cabeça virou De paixão, de prazer Emoção maior Foi te conhecer, a lorita linda Minha cabeça virou De amor Foi demais Quero você E o resto tanto faz A lorita linda Quero teu amor Não só uma noite Nem só um beijo O que desejo É te amar E nos teus olhos O sentimento Não me contento Enquanto não te conquistar Minha cabeça virou De paixão, de prazer Emoção maior Foi te conhecer, a lorita linda Minha cabeça virou De amor Foi demais Quero você E o resto tanto faz A lorita linda Quero teu amor Ai lorita linda Quero teu amor Ai lorita linda Quero teu amor De amor De amor De amor Foi demais De paixão, de prazer E o resto tanto faz Ai lorita linda Minha cabeça Minha cabeça virou Minha cabeça virou De paixão, de prazer Minha cabeça virou Emoção maior Foi te conhecer, a lorita linda Minha cabeça virou De amor De amor Foi demais Quero você E o resto tanto faz A lorita linda Tentei te esquecer Mas tudo foi difícil aceitar O sonho acabou E você não vai voltar Amor Amor Bateu mais em mim A vontade de te procurar E te dizer E te dizer O gosto do prazer De amar você Me faz flutuar Num beijo seu Amor Me leva pro infinito Quero te falar O que me deixa assim Mistura de loucura Qualquer coisa em ti É o amor É o amor Que me invade Que me faz voar bem alto Nesse meu prazer Nem o tempo Nem a saudade Não há nada Que impeça o amor acontecer Outra vez Outra vez Outra vez Me faz voar Me dá Me faz flutuar O amor Acontecer É o amor Que me invade Que me faz voar bem alto Nesse meu prazer Nem o tempo Nem a saudade Não há nada Que impeça o amor Até você É o amor Que me invade Que me faz voar bem alto Nesse meu prazer Tchau Tchau Eu, eu tô bebendo para esquecer Aquela ingrata que me fez sofrer E de saudade quase me matou Eu, eu bebo todas, não tem distinção Empriagado o meu coração Talvez esqueça que teve um amor Mas quando estou sóbrio A dor aumenta, não dá pra aguentar Saio correndo no primeiro bar No desespero começo a beber, beber Enquanto estou bêbado Embriagado, caindo na rua No meu daliro ela se minua Me diz sorrindo, amor, amo você Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Ela vem me ver Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Ela vem me ver Luciano, Guimarães e Vanda Eu, eu tô bebendo para esquecer Aquela ingrata que me fez sofrer E de saudade quase me matou Eu, eu bebo todas, não tem distinção Empriagado o meu coração Talvez esqueça que teve um amor Mas quando estou sóbrio A dor aumenta, não dá pra aguentar Saio correndo no primeiro bar No desespero começo a beber, beber E quando estou bêbado Embriagado, caindo na rua No meu daliro ela se minua Me diz sorrindo, amor, amo você Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Ela vem me ver Ela vem me ver Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Ela vem me ver Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Ela vem me ver Ela vem me ver Como é que eu vou parar, parar de beber Se toda vez que eu bebo Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher Eu sou um homem que não sei viver sozinho Preciso de carinho, de amor, muita atenção Sou que nem peixe quando cai fora do rio Eu não sei dormir no frio, não aguento solidão Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Eu sem mulher, eu viro um trem desgovernado Eu pulo da ribanceira só pra morrer afogado Eu sem mulher, eu viro um lixo e dou pro rio Eu sem mulher, eu viro um lixo e dou pro mato Pois o homem sem mulher pode cortar e dar pro gato Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Luciano Guimarães e Banda Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher Quer me matar, bota veneno em mulher A minha vida sem mulher não vale nada Quer me matar, bota veneno em mulher Eu sem mulher, eu viro um trem desgovernado Eu pulo da ribanceira só pra morrer afogado Eu sem mulher, eu viro um lixo e dou pro mato Pois o homem sem mulher Quer me matar, bota veneno em 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 mulher Eu quero te mostrar A letra que eu fiz nesta canção Gostosa, bom te amar Sentir arder o fogo da paixão Eu quero te mostrar A letra que eu fiz nesta canção Gostosa, bom te amar Sentir arder o fogo da paixão Eu cheguei quando você chegou Eu sorri quando você sorriu Percebi que você estava afim Me entreguei, quero morrer de amor Desejei, também me desejou Quis beijar quando você me andou Decidi, eu vou abrir meu coração Deixei fluir minha inspiração Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar A letra que eu fiz nesta canção Gostosa, bom te amar Sentir arder o fogo da paixão Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Percebi, eu percebi que você estava afim Sentir arder o fogo da paixão Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar A letra que eu fiz nesta canção Gostosa, bom te amar Gostosa, bom te amar Sentir arder o fogo da paixão Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar A letra que eu fiz nesta canção Gostosa, bom te amar Sentir arder o fogo da paixão O telefone toca Mas não quer dizer quem é Só ouço do outro lado Uma linda voz de mulher Eu sei que é forte Mas não vou dizer que sim Vai ver que todo este amor Nem era para mim Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Mas se acaso gostar Mas se acaso gostar Telefona Não me faça chorar Telefona Passa um trote pra mim Mas me diga que sim Mas se acaso gostar Telefona Não me faça chorar Telefona Passa um trote pra mim Mas me diga que sim Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, 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 quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Luciano Guimarães E banda O telefone toca Mas não quer dizer quem é Só ouço do outro lado Uma linda voz de mulher Eu sei que é trote Mas não vou dizer que sim Vai ver que todo este amor Nem era para mim Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Mas se acaso gostar Telefona Não me faça chorar Telefona Passa um note pra mim Mas me diga que sim Mas se acaso gostar Telefona Não me faça chorar Telefona Passa um note pra mim Mas me diga que sim Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Eu preciso conversar contigo a sós Me apaixonei por tua voz Alô, alô, quem é que está falando? Alô, amor, não fique me enganando Alô, amor, não fique me enganando Alô, amor, não fique me enganando Gatinha, eu estou muito ligado em você Te olho o tempo inteiro e você finge não me ver No meio do salão dançando um brega sem parar Não vai e vem da dança, eu não paro de te olhar Ei, gatinha Quem é você? Ei, gatinha Te olho o tempo inteiro e você finge não me ver Ei, gatinha Fala pra mim Ei, gatinha Seu nome e endereço porque eu quero saber Ei, quem é você? 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 Ei, ei Oceano que merece panga Gatinha Gatinha, eu estou muito ligado em você Te olho o tempo inteiro e você finge não me ver No meio do salão dançando um brega sem parar Não vai e vem da dança, eu não paro de te olhar Ei, gatinha Quem é você? Ei, gatinha Te olho o tempo inteiro e você finge não me ver Ei, gatinha Fala pra mim Ei, gatinha Seu nome e endereço porque eu quero saber Ei, quem é você? 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 Ei, mas quem é você? Ei, quem é você? Ei, quem é você? Quem é você? Quem é você? Bati um papo pela internet Com uma garota que se chama Janete A foto que ela pôs na tela Vi numa revista e pensei, não era dela Mas claro que eu não tava nem aí Pois ao me descrever eu também menti É que online a gente inventa E todo baixinho tem um metro e oitenta Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Doceano, Guimarães e Banda Na home page, ao teclar com ela Marcamos um encontro para uma paquera A senha pra dizer um pro outro www.com.com.br Mas pensei comigo, eu não nasci hoje Vou chegar depois e olhar de longe Se for um canhão eu vou dar no pé Mas eu dei o look, era a mesma mulher Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Na home page, ao teclar com ela Marcamos um encontro para uma paquera A senha pra dizer um pro outro www.com.com.br Mas pensei comigo, eu não nasci hoje Vou chegar depois e olhar de longe Se for um canhão eu vou dar no pé Mas eu dei o look, era a mesma mulher Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis namoro interativo Fazer a mão na tela e nada ao vivo Mentira no site, não foi legal Naveguei na onda e me dei mal Ela só quis que o amor interesse Depois de uma vida